Olá, como vai? Tudo bem? Meu amigo Samuel, isso aqui que eu tentei te explicar. Agora eu fiz um protótipo pequenininho aqui, só para você ter uma noção, que fica mais fácil de entender. Você vai cortar uma placa de PVC, um pedaço de cano de 100 milímetros, de mais ou menos um metro, e fazer um arco dessa forma que eu fiz aqui. Isso aqui vai ser a mesa, onde vai ser feita a moldura aqui por cima. Aqui eu fiz um desenho de um protótipozinho de um carrinho, que é uma moldura ali e as taubas do lado. Essas taubas daqui do lado vão passar aqui por cima, fazendo esse arco. E do lado dessa tauba aqui tem uma outra que é um pouquinho maior, para servir de guia, para a moldura não ficar correndo para um lado e para o outro. É simples de ser feito. Aí você vai colocar a massa aqui, igualzinho, vem com o carrinho e vem fazendo a moldura. Você vai fazer do mesmo jeito, passa quatro, cinco vezes, seis vezes. Mas esse tipo de moldura arqueada, só serve para aquela que você passa massa nas costas da moldura todinha. Aquelas que só passam um pouquinho de um lado e de outro, aí o processo é outro. É mais complicado um pouco. Mas esse aqui é muito simples, que só é um processo demorado, porque você só consegue fazer uma curva de cada vez. Não é igual a outra, que você faz quatro, três, quatro molduras de uma vez e faz muitos métodos de corrido. Mas é muito simples de ser feito. É só fazer o arco que vai servir de mesa. E depois ali por cima que você faz a massa junto com o carrinho. Qualquer dúvida pode me perguntar. Um abraço. Espero ter ajudado. Tchau.